É tão difícil aceitar Refinamento O processo não é fácil pra ninguém Mas ao fazê-lo Deus revela Seu caráter é justo ao homem Mostra qual é sua exigência E esclarece E há tratamento e poda Refinar não é tirar pessoas De diante de Deus Nem destruí-las no inferno É mudar o caráter e a intenção Do homem em velhas visões Mudando seu amor por Deus E mudando sua vida Toda sua vida Comparando verdade e fatos Deus dá ao homem mais conhecimento De si mesmo e da vontade de Deus Permitindo que ele tenha um Mais puro amor a Deus Essas são as metas Que Deus tem ao refinar Refinar não é tirar pessoas De diante de Deus Nem destruí-las no inferno É mudar o caráter e a intenção Do homem em velhas visões Mudando seu amor por Deus E mudando sua vida Toda sua vida Toda obra no homem Tem propósito e importância Toda obra tem razão de ser E é sempre boa ao homem O refinamento testa o homem É uma forma de treiná-lo Só sendo refinado o seu amor Serve a sua função Refinar não é tirar pessoas De diante de Deus Nem destruí-las no inferno É mudar o caráter e a intenção Do homem em velhas visões Mudando seu amor por Deus E mudando sua vida Toda sua vida Toda sua vida